O juiz que decretou a prisão, foi mesmo que ano passado, deu uma sentença, né, uma liminar, cada vez que alguém me visse na rua sem máscara, me multar R$ 2.000. Olha, sem comprovação científica nenhuma sobre a máscara. Ele resolveu, por instância, o presidente de alguém me via na rua, R$ 2.000 de multa. Várias outras ações, inclusive contra o secretário da Fundação Palmares, Sérgio Amado, também, uma pancada nele e várias outras ações contra o governo. E não é competência dele essa aí, todas foram arquivadas, mais uma dessa aí. Daí você vai ver o processo, de passado eu não vi, que foi levantado no sigilo. O Ministério Público Federal lá em Brasília foi contra a prisão, foi contra a prisão. Geralmente, o juiz segue isso aí. Por que foi contra? Porque não tinha indício de prova. Tinha lá, talvez levantado pelo CUAF, um depósito na conta, não sei se é da esposa ou da fila do Milton, de R$ 50.000, R$ 60.000, que foi lá comprovado, né, segundo a palavra do advogado, que foi para a compra do carro. Ué, cada um pode ter R$ 50.000 na sua conta, você pode ter R$ 100.000 na sua conta. Se você vender um imóvel, você pode ter R$ 200.000 na sua conta. Qual o problema? É uma movimentação atípica? É. Qualquer movimentação acima de R$ 10.000 é atípica. O CUAF levanta e tem um procedimento aí que começa a ver aquela pessoa. Mas ali era a compra de um carro. Não tinha materialidade nenhuma para a prisão do Milton. Mas serviu para desgastar o governo, para fazer uma maldade para a família do Milton. Se tiver algo de errado na vida do Milton, ele é responsável pelos seus atos. Mas eu não posso desconfiar, levantar uma suspeição contra ele de forma leviana. Tem que ter algum motivo. Entendeu o teu negócio? Está lá na decisão do juiz que ele praticou corrupção passiva. Me ajuda aí. Se ele praticou corrupção passiva, está enquadrado. Cadê o ativo? Olha, se ele tentou subornar o prefeito, né, como o pessoal acha aí, o assessor dele, não ele, o assessor dele, cadê o prefeito? Por que esse prefeito não está preso também? Porque, por palavra, você não pode condenar alguém, igual uma delação. Não é porque o elemento falar e fala o que ele bem entender, só porque ele falou, aquilo passou a ser a verdade. Tem que ter uma boa comprovação. Então prenderam o Milton, prenderam os demais pastores. Bem, hoje, um desembagador do TRF de Brasília concedeu a eliminar. Logo depois do almoço, se não me engano. Concedeu a eliminar. E o Milton aí vai responder em liberdade. Nem devia ter sido preso. E olha a maldade. Tem a prisão preventiva e a temporária, né? Deu logo a preventiva para ficar preso ali até a campanha. Quando acabar as eleições, daí ia ser posto em liberdade. Essa seria a ideia se nós não tivéssemos pessoas isentas, que eu entendo, ou seja, a grande maioria do poder judiciário. Mais um revés desse juiz lá em Brasília. E o Milton aí responde em liberdade. Continua acreditando no Milton. Se aparecer alguma coisa, responda pelos seus atos. E assim é em nosso governo.